Quem já tá lá dentro, o vereador já tá lá dentro, o cara sim, vai me convidar, o PL vem me convidar, PL, dá licença, eu sou o PT, eu sou o PT, PC do B, eu sou o partido que tem que ter, trabalhador, malandro, não é comigo não. E por que foi tirar o preço da cadeia pra ser presidente? Ô coisona, PT, PT tá muito bom, que vai comprar aqui de arroz 9 reais, vai, comprar aqui de arroz 9 reais, tá muito bom o preço mesmo agora, Tigrão, agora. Por que que o arroz tá caro, Tigrão, 9 reais, Tigrão? Por causa da guerra de Israel, meu filho, por causa da guerra de Israel. E por que que o Brasil não planta arroz? Por que o Brasil não planta arroz? Porque não tem pra dar arroz, só dá arroz do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Xô e Mais e do Maranhão, dá pra abastecer 27 estados. E não é só arroz tá caro não, né, tudo tá caro, tudo tá caro, Tigrão. O arroz aumentou 4 reais em cada quilo, porque ele tá passando pela guerra do Paraguai, do Mar Vermelho, onde o povo de Deus abriu o mar pra passar aí, agora não tá, agora tem que passar pelo Mar Vermelho. Eu posso fazer uma pergunta bem? Tá passando pelo canal de Suez, canal de Suez pertence à Inglaterra, e a Inglaterra cobra mais caro o imposto pra passar lá dentro, e o canal do Panamá também. Moral da história, pertence a países ricos, Israel não tá deixando o navio brasileiro, que vem pra cá, o navio da China, trazendo o arroz, trazendo a mercadoria da natureza pra cá mais barato, tem que pagar uma taxa pra passar no canal da Inglaterra, entre o Egito e a Ásia. Eu na América Central, e também no canal do Panamá, moro da história, é um atraso dizer que o culpado é o Lula, o Lula tem como disso? O Lula quem foi se metendo na guerra. Quem tá aumentando é o Israel, a guerra não deixa os navios brasileiros passarem no Mar Vermelho. E por que que o Lula se meteu pra guerra, Tigrão? Me diz aí, dá palpite pra guerra aí, dá palpite. Porque o Lula não é analfabio, não é analfabeto imbecião, é um cara inteligente, tem muita gente pra apoiar isso. É inteligente mesmo, o cara que sai da cadeia pra ser presidente, é inteligente mesmo. Quem é Jesus Cristo pra você? Jesus é tudo, mas nós somos seres humanos por cagados, nós somos por cagados. Jesus Cristo foi pra cadeia. Foi. Aí tu quer, agora tu é um burrito, tu quer comparar o Lula com Jesus Cristo? Olha aí, população do Brasil, do mundo. Ele quer comparar o Lula com Jesus, tá doido, tá, professor Anópolis? Ele não é entrevistador, ele tá errado. Não, porque tu quer comparar Jesus com o Lula. Mas Jesus é outra coisa, mano. Jesus é um, o Lula é outro. Eu também já fui preso muitas vezes, justamente eu falo a verdade. O professor Adão tá comparando, o Tigrão tá comparando Lula como Jesus. Tá errado, Tigrão.